Agora viu Luiz, você tem uma boa notícia aí, é sobre uma vacina que poderá imunizar crianças contra a dengue. Agora interessante, porque eu tô vendo aqui um caso, viu, onde o estudo clínico está em curso e segundo informações, cento e cinquenta voluntários de nove a dezesseis anos estão sendo acompanhados. Agora como é que pode, né? Como é que, quem que autoriza os voluntários, né? Porque você fazer aí uma pesquisa, um estudo com pessoas maiores de idade, tudo bem, então as pessoas são responsáveis. Agora, quem que vai ser responsável pra indicar um menor a fazer um estudo como esse? Interessante, né? Os pais com certeza assinam um termo de responsabilidade por conta desse teste, com certeza, imagino que seja assim. É, mas é... Eu acredito que esteja muito avançado esse estudo pra se chegar já nessa fase de você fazer teste com o ser humano. Quer dizer, se não fizer bem e mal não vai fazer, né? Mas se não imunizar, acho que não tem... Na realidade, essa vacina ela já deve existir, né? Eu acredito que ainda as coisas ficam aí meio que camufladas, porque dizem que nos Estados Unidos já existem a vacina pros quatro tipos de dengue, só que cada uma é isolada e eles estão tentando desenvolver uma só que faça a imunização. Porque, imagine bem, né? Você... Eu já me coloco numa situação... Eu colocaria um filho meu, netinho meu, pra fazer um teste com esse? E de repente eu pergunto, mas você tem certeza que não tem nenhum risco? Então deve ter alguma coisa por aí, né? É, a argumentação tem que ser bem forte, né? Você tem razão. A pesquisa já deve estar num grau de desenvolvimento, não tá começando agora, ninguém vai ser cobaia de todo esse teste. Bom, mas a notícia dá conta de que pesquisadores brasileiros iniciaram um estudo clínico experimental para testar a segurança de uma vacina tetravalente, que inclui os quatro tipos de vírus contra a dengue em crianças. A pesquisa está sendo conduzida pela Universidade Federal do Espírito Santo. Cento e cinquenta voluntários de nove a dezesseis anos receberão três doses da vacina em intervalos de seis meses. Após o término das doses, esses voluntários serão acompanhados por mais seis meses para avaliar possíveis efeitos colaterais e também a produção de anticorpos contra os quatro vírus. A escolha do público infantil para a testagem da vacina não aconteceu por acaso. Desde dois mil e seis, os casos graves de dengue passaram a ser mais comuns em pessoas com menos de quinze anos. Hoje, eles representam vinte e cinco por cento do total de casos, enquanto há dez anos não chegavam a dois por cento. Além disso, de acordo com especialistas, as vacinas eficazes na população infantil costumam funcionar bem entre os adultos. Olha, então a gente, logicamente, vai torcendo aqui, né, para que realmente a vacina possa dar certo e imunizar. Porque imagine você, quantas crianças, né, no Brasil serão beneficiadas com essa vacina. Tomara que dê certo realmente.